Bom dia, já havia a intenção de deixar o cargo até o início de abril, com a pretensão de participarmos do processo eleitoral, eu pretendo me colocar como pré-candidato a vereador e havia a necessidade de deixar o cargo até o início de abril. E eu pedi para o prefeito Barba que nós antecipássemos alguns dias para reorganizar a minha atividade. Eu sou funcionário público federal de carreira, desejo voltar ao INSS para o meu trabalho, então nós resolvemos antecipar alguns dias. Mas a saída da secretaria representa essa intenção de participar do processo eleitoral. E como você vê esses anos na frente da Secretaria da Infância e Juventude? Eu estou com a sensação do dever cumprido. Creio que nós realizamos coisas importantes à frente da Secretaria. São Carlos é destaque nacional nas políticas públicas de infância e juventude. Temos os centros da juventude que estão funcionando e funcionando bem, criando oportunidade de profissionalização, de cultura de lazer para milhares de jovens. Teremos brevemente quatro centros da juventude, ou seja, uma política pública que vai se consolidando. Atuamos em várias, diversas áreas. São Carlos é um dos poucos municípios que tem uma política consistente voltada para a primeira infância, para a gestante, para a criança, até os três anos da idade, que é uma idade fundamental. É a idade em que se forma o indivíduo, que forma o alicerce, a base do indivíduo. E nós lançamos uma política aqui em São Carlos, um programa que está sendo muito bem desenvolvido. fizemos e faremos a segunda semana do bebê, né? Então, eu creio que a política de infância e juventude caminha de vento em copa, né? E, modestamente, creio que dei a minha contribuição para isso. Jornal DBC Web